A Médio das Flores, Visconde de Torre e Solonote, investigações no terreno dos fenômenos do Espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta, sessões de comprovação com o Grupo Lapaiz, de Barcelona, e Grupo Naval Moral, um artigo de Fernando Scolavida. Os importantíssimos trabalhos do Grupo Marieta, as grandes manifestações de alentúmulo revoltaram os eternos inimigos do Espiritismo, encarnados e desencarnados, empreendendo uma cruzada contra nós, iniciada por alguns maus chamados espíritas que obedeciam, sem dúvida, a perniciosa influência de alguns invisíveis, e conseguiram atrair para esta corrente do mal e alguns bons espíritas, ainda que poucos. O fundador da revista de estudos psicológicos, meu queridíssimo e inesquecível amigo José Soares, Maria Fernandes, o Kardec Espanhol, procedendo com a Alteza de Miras, e como um bom espírito que era, imaginou as sessões de comprovação das quais vou dar notícia. Comprovação dos fenômenos do centro, Marieta explicava assim que, de maneira, tinha começado aquelas notáveis sessões. A excelente médium daquele centro teve rivais, como todos os bons médios tiveram, e nada foi perdoado pelos eternos inimigos da verdade, para neutralizar os efeitos dos grandes fenômenos que ali são estudados com perseverança, e a custo de grande sacrifício. Também penetrou naquele centro o elemento perturbador, com a intenção deliberada de promover um conflito, porém sua perniciosa presença foi rejeitada. Os próprios espíritas, com um zelo que é uma honra para eles, bem prevenidos contra a fraude, e com muitos anos de experiência no estudo dos fenômenos do Espiritismo, mais predispostos a rejeitar sem verdades do que aceitar uma mentira, foram surpreendidos em sua boa fé, pelas histórias ridículas que os declarados inimigos do centro marito inventaram a seu bel prazer, mas tendo sido provada a realidade daqueles fenômenos, sem esforço alguma guiada, e guiados pela fria razão, voltaram-se para a verdade. Como só assim poderia acontecer? Deixando em completo isolamento a reduzida atmosfera de onde surgiram os primeiros elementos da discórdia. De discórdia. Fomos observadores constantes de tudo aquilo que estava acontecendo, com notícias e dados muito curiosos, facilitados por pessoas competentes, escolhidas por nós mesmos, para assistir àquelas sessões vistos, não termos possibilidade de assistir pessoalmente, apesar dos convites do Visconde, mas apesar de que não nutrimos nenhuma dúvida sobre as faculdades incomuns da média, manifestadas já nos seus primeiros anos de vida, tivemos a ideia de que os fenômenos do centro marieta poderiam ser comprovados daqui mesmo, com o auxílio de médios e sonâmbulos de certas faculdades, estudo que já tínhamos ensaiado em outras ocasiões, com muito sucesso, em presença de numerosas pessoas. Ainda não levaram-nos à execução o nosso projeto, que guardávamos bem reservado, quando fomos agradavelmente surpreendidos um dia por um médio vidente, que sem qualquer preparo e fora de sessão, anunciou-nos a presença de dois Espíritos. Perguntamos o objeto daquela espontânea visita, e eles responderam que tinham vindo para nos dizer que continuássemos com o nosso plano. Isto veio nos alertar mais ainda, e dali a poucos dias começamos as nossas sessões de comprovação, preparando antes a sonâmbula com alguns trabalhos de magnetismo. Vamos omitir os detalhes dos fenômenos comprovados, porque a narração destes fatos notáveis cabe ao centro marieta, que o fará fielmente com a oportunidade costumeira, e guardaremos nesta redação as atas comprovadas, para a satisfação dos Espíritos que desejam examiná-las, limitadas somente a dar uma leve noção do resultado dos nossos trabalhos, inserindo fragmentos de algumas comunicações recebidas por irradiação em Madrid e Barcelona ao mesmo tempo. Na sessão de 16 de agosto passado, começamos a obter alguns resultados. A nossa sonâmbula forneceu-nos notícias detalhadas, e precisa de todos os fenômenos que estavam acontecendo no centro marieta, chamando a atenção daqueles irmãos com a sua presença. Levantamos alta com todos os pormenores da sessão, que foi remetida ao visconde de Torre Solanote. O efeito que ali tiveram os nossos primeiros ensaios foi admirável e comovente. A seguir, ficamos em relação com os amigos de Madrid, confirmando as nossas sessões com regularidade. O método foi estabelecido. O método estabelecido foi o seguinte. Concluídas as nossas sessões em Barcelona, como no centro marieta, tendo feito uma cópia da ata com todos os pormenores dos fenômenos que aconteceram nela, e mandada para o Correio, a correspondência cruza-se pelo caminho, e quando o envelope chega ao seu destino, é aberto em presença das pessoas assistentes a sessões que queiram se reunir com esse fim. O efeito causado pela leitura das atas de comprovação mutuamente trocadas é ao menos tão interessante como as próprias sessões. A comprovação não poderia ser mais exata. Portas, aparições de espíritos, movimentos e translações, indicações das pessoas que assistem a sessões. Precauções que o diretor do centro marieta toma antes de começar as sessões, fechando lacrando portas. Precauções que a nós parecem excessivas e que são devidas ao grande cuidado do mais zeloso dos investigadores, o senhor Visconde de Torres Solanotti. Telegrafia Psica põe-se à fala, como se diria, na Telegrafia Ordinária. O modo como os objetos transportados e aportados são embrulhados em massas fluídicas e os espíritos que dirigem esses trabalhos tudo aparece comprovado com admirável precisão. Para nós que consideremos muito naturais estes fenômenos, que sabemos que existe uma lei para regi-los e que, diante de fatos reais e patentes, não cabe discussão nem outra explicação a não ser aquela que a ciência espírita nos dá em relação somente ao nosso progresso realizado, que, aliás, é muito pouco. Todos estes fenômenos não constituem surpresa, porém causam grande satisfação ver os nossos desejos se cumprirem. E aceitamos como um dom da providência nos facilitar os meus de descobrir e comprovar a intensidade da luz que brilha no horizonte do nosso futuro. Felizes aqueles que não fecham os olhos para essa luz. Mil vezes dignos de compaixão aqueles que os fecham porque eles convêm. Aqui copia pedaços de comunicações recebidas ao mesmo tempo em Madrid e Barcelona por irradiação, isto é, o espírito ditando simultaneamente a um sonâmbulo do grupo de Barcelona e fazendo a médio em Madrid escrever. E terminando assim, um aludido artigo da revista Abre aspas não precisa de encarecimento porque esse salta à vista a importância dessas experiências, as pesquisas aqui dão lugar comprovando a realidade do fenômeno com outro fenômeno. Estão surpreendentes como o primeiro, porém dentro da lei que rege as manifestações de ódio psíquico explicáveis apenas com o auxílio da ciência espírita. Essas manifestações com caracteres físicos e caracteres inteligentes ao mesmo tempo são palpáveis demonstrando são palpáveis demonstração de solidariedade do mundo material e o mundo moral. São a comprovação positiva da nossa doutrina e evidenciam que o fenômeno do espírito estranha sempre como última como última e superior consequência. O ensinamento moral que tende a nossa evolução através da qual vem o progresso dos mundos. Resenha dos trabalhos A partir de meados de agosto de 1878 combinamos celebrar as sessões simultâneas o grupo Rapaz de Barcelona dirigido pelo Sr. José Maria Fernandes em correspondência com o grupo Marieta. No dia 24 recebemos uma carta de Barcelona comprovamos o fato das nossas ações. O espírito forneceu-me detalhes das cenas de Barcelona quando receberam a minha carta confirmando o que aconteceu ali e a excelente impressão que isso causou em Fernandes porque estava cumprindo o seu propósito. Combinamos celebrar as sessões nas segundas e sextas-feiras e nos contarmos mutuamente através da carta o que acontecia. As cartas cruzavam-se no correio. É indescritível o efeito que em nós causava. Vem confirmando tudo aquilo que os espíritos nos falam sem errarem nunca no menor detalhe a mesma coisa acontecendo em Barcelona. Nesse tipo de trabalho a experiência acredito que seja o melhor já obtido ou ao menos publicado em Espiritismo. A partir da sessão da sexta-feira, 30 de agosto comecei a tomar anotações e levantar atos que conservam nos meus cadernos de apontamentos de onde resumo estes capítulos. Nessa sessão aconteceu um notabilíssimo fenômeno da visão que no dia 23, dia da morte de Melmo teve o médium Anton no copo d'água que também foi tida pela médium Isabel no dia 27 anunciado pelos espíritos. Isabel sofreu três grandes vômitos de sangue que nos fariam temer pela sua vida se os invisíveis não tivessem nos dado tranquilizador ou segurança. São notabilíssimas as circunstâncias que concorreram apesar desse acidente no dia seguinte, dia 31 tivemos uma grande sessão de aportes e materialização. A carta de Fernandes de Barcelona chegou no dia 2 de setembro confirmando com precisão todos os detalhes e informando sobre algumas coisas insignificantes que eu tinha omitido nas minhas notas. À noite, sessão de comprovação apresenta-se pela primeira vez respondendo a nossa evocação e pedir, Laura, que durante os nossos estudos dá lugar a importantes manifestações merecedoras de item à parte depois de deixar registrados certos detalhes a respeito dessas notáveis sessões ditas de comprovação ideadas pelo inesquecível Fernandes Colavida comunicações e fenômenos por irradiação entre Madrid e Barcelona no dia 6 de setembro celebramos a sétima sessão de comprovação eis a cópia das minhas anotações reunidos Colot, Manuel, Família Diegues, Os Médiuns Isabel, Anton, Ricard, Faço e Eu às 9h23min da noite soam uma pacada forte na porta do escritório contigo 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 do gabinete onde nós estávamos as pessoas do grupo Barcelona saudam o nosso grupo nós também mandamos saudações perguntam como a médium está se sentindo respondemos que está melhor ouve-se a caixa de música pendurada fluidicamente no teto do escritório ela toca a mandolinata os médios pediram uma determinada coisa aos espíritos eles responderam que irão nos obsequiar uma coisa fluídica entra pela sacada do meio do escritório docinhos caem alguns entram para o gabinete os médios enxergam um aporte que coloca braços materializados em cima da mesa do centro do escritório outros braços atiraram doces são vistos por passo e ricord apresenta-se no escritório o espírito de um cunhado da médium que avança em direção aos médios fala com eles dizendo que o cheiro da cera no dia 3 ao meio dia é porque estava dando o viático ao seu filho que desencarnou hoje às 3 e 2 minutos da tarde no escritório está o espírito de Marietta e os outros protetores do grupo o aporte está formado por lindas rosas mas um pouco despetaladas pela falta do fluido pela falta do fluido cravos estranhas flores brancas e alguns cachos de uva a caixa de música voa no ar pelo escritório mas sem tocar o médium de Barcelona percorre os cômodos no quarto das meninas uma delas grita ai meu Deus naquele mesmo momento sussurra ao ouvido dos médiums fogo todos nós saímos dali com um grande alarme e vemos o clarão das chamas no quarto das meninas uma das cortinas da janela estava queimando as meninas e a empregada pepa estavam assustadíssimas apagamos o fogo e voltamos para a sessão só a cortina queimou falam que a sonâmbula de Barcelona ficou abalada por causa do fogo e a sessão foi suspendida vai ser feita uma comunicação pelo beato Simon de Rojas que está lá e irradia em Madrid ouve-se uma pancada na porta da alcova e é a despedida os médios vão para o escritório sentados cada um a uma mesa escrevem o espírito do beato dita a Isabel uma comunicação bastante longa depois todos nós entramos no escritório encontramos os aportes de doces, flores e uvas que os médios viram entrar pela sacada no dia 8 recebemos uma carta de Fernandes de Barcelona comprovação da sessão dia 6 enviando de lá uma cópia da comunicação reproduzida por irradiação em Madrid sendo as duas completamente iguais admirável precisão também até nossos menores detalhes da nossa sessão até nos menores detalhes da nossa sessão na sessão de comprovação do dia 9 de setembro com assistência das pessoas da casa família de eggs ricorde pai e filho colote e passo dez pessoas no total apresentou-se pela primeira vez o espírito da rua cardeal cisneiros ou seja o espírito de Laura a comprovação veio no dia 11 completa exatidão de detalhes telegrafia humana no espírito da rua cardeal cisneiros a sessão do dia 3 assistiram o senhor Federico Avelana e seu amigo o senhor Federico Arguelles o espírito de Laura que se apresentou visível também com a sua luz na mão continuou com a história começada depois vou me ocupar dos interessantíssimos detalhes referentes a este notável fenômeno ezequias minhas restantes notas dessa sessão a médio diz que em Barcelona estão as pessoas de costume e também Cintia Esperança e mais quatro cavalheiros ouve-se na porta do escritório apancado que assim sinalou começo da sessão de Barcelona o espírito de Dominica acusa sua presença este espírito familiar toma parte muito ativa nestas sessões cumprimenta a sonâmula de Barcelona duas pessoas novas que não conhecem Ana e seu amigo Arguelles contou ali um susto que esta tarde os espíritos deram uma mulher que trabalha lá com a empregada como empregada e que é médio estamos no gabinete contínuo a caixa de música tocando a mendolinata os médios veem alguma coisa fluídica entrando pela sacada do gabinete devem ser docinhos que caem em cima da mesinha de jogo do escritório pela sacada onde foi dado uma pancadinha aparece o espírito da rua cardeal cisneiros com a luz ou diferente dos outros dias na mão a médio pediu para o espírito atravessar o escritório e ficar visível para todos então posso ver perfeitamente como ele surge do chão entre o parapeito e a vidra na sacada levantando-se aos poucos até ficar em pé a seguir mostra-se a luz e avança deslizando na direção que foi pedida fala para a médio que quer continuar sua história por termos orado muito por ele ela responde vá até a porta de entrada todos devem ver você sair e depois volte assim fez ele em meio ao espanto geral portão notabilíssimo o espírito volta sendo visível somente para os médios e coloca-se no centro do semicírculo formado por nós no gabinete continua a sua história que oportunamente relatarei Fernandes congratula-se pelas felicitações que são recebidas e pelo muito e grande trabalho que o grupo Marieta faz nós respondemos obrigado Fernandes pelos seus trabalhos para o bem da doutrina e por este grupo a médio pede a Fernandes para não se esquecer de colocar na próxima revista alguma matéria sobre a comprovação o médio Antônio pede a Fernandes o número da revista com a publicação das comprovações antigo amigo e irmão Avelana e encomenda a ele aconselhar a ser para abandonar o caminho por onde enveredou além disso pede a Avelana uma carta pelos correios confirmando o que viu Avelana também cumprimenta e diz nada esperado de ser mas que ele cairá porque deve cair Fernandes parabeniza Arguelles pela sua assistência pergunta ao Antônio se continua sendo publicado o critério ou qualquer outro jornal Antônio diz que responderá pelos correios dão uma pancada no alcovo do gabinete os médios começam a escrever cada um em uma das mesas do escritório Isabel faz comunicação a última palavra ditada em Barcelona a última palavra que a média escreve a última letra e a última letra feita por Atom termina ao mesmo tempo da escrita deste método nada é dito em Barcelona lembro perfeitamente bem os detalhes da exceção notável cujo extrato os espíritos ditam depois para mim durante a sessão somente escrevi o princípio porque veio o espírito com a luz a impressão de tão maravilhoso fenômeno na sentido de história e os comentários aqui tudo isso deve lugar tiram-me o tempo para escrever e a maioria dos assistentes a atenção para reparar em todos os detalhes que foram fielmente registrados os nossos irmãos de Barcelona perceberam que nestas sessões de comprovação reparamos de preferência no espírito da rua Cardeal Cisneiros não devem surpreender-se por esse fato pois envolve a maior importância tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista moral sendo além disso indescritível a grata emoção que nos é causada contemplando esse ser infeliz em perturbação que diante do nosso olhar tonto fluidifica-se ou materializa-se arcando de alentumo e para nos enxergar bem quando a sessão terminou fomos encontrar em cima da mesinha de centro do escritório oito doces deliciosos oito amêndoas semelhantes às de alcalá também no chão notava igualmente igualdade nos detalhes a nossa satisfação imensa na sessão do dia 16 de setembro houve também uma comunicação psicotelegráfica escrita pela média e digitada ao mesmo tempo em Barcelona nesta sessão amêndoas pediu ao espírito de Laura que saísse pela galeria atravessando quando passou pelo corredor para sair pela galeria as pessoas que lá estavam assustaram-se bastante vendo o fantasma negro atravessar e fugiram para os quartos interiores no dia 20 de setembro pouco antes da hora de começar a sessão 9 horas da noite a média sofreu um vômito de sangue deitou na cama com uma pancada de alcovo avisam de Barcelona um pequeno aporte de flores cai na alcovo atingindo de leve uma das pessoas que lá estava a média deitada fala conosco que escreve uma comunicação que é reproduzida em Barcelona pouco depois das 9 horas e meia dão uma pequena pancada na alcovo onde eu estava consolando é o sinal para terminar a sessão em cima da cama cai outra aporte de rosas cravos e uma flor de lisa vermelha ao mesmo tempo aportam sobre o criado do mundo três pílulas daquelas para cortar a hemorragia que eles já trouxeram da outra vez no dia 14 um dos espíritos médicos que compareceram às nossas sessões falou que Fernandes às 3 horas sentira grandes dor de estômago e vômitos que o obrigaram a se deitar às 5 horas já estava acalmado foi recebida uma carta de Fernandes confirmando a sua indisposição tudo exato depois da sessão dia 25 de setembro as sessões de comprovação ficaram suspensas até dia 15 de novembro quando houve uma com Barcelona e Navalmoral de La Mata em relação ao mesmo tempo enquanto eu fiquei ausente de Madrid houve algumas sessões cujas atas foram levantadas pelo secretário do centro senhor Francisco Migueles não sendo presenciado por mim mas não vou reagir dia 13 de dezembro de 1878 sessão de comprovação e correspondência com Barcelona e Navalmoral copio das minhas anotações assistentes as pessoas da casa Colet, Paula, Joaquimzinho Espinosa, Júlio Viscarrondo e Carmen 9 horas e 5 da noite Simon faz Sara adormecer atenuamos um pouco a luz da lâmpada e fazemos a evocação adormecida Sara disse que Beato que o Beato quer nos dizer alguma coisa ele dita a comunicação a seguir que eu vou copiando em nome de Deus sem a caridade não existe felicidade possível este é um embleme que acima que acima de tudo vocês devem desenvolver se quiserem que o belo período de harmonia seja estabelecido entre vocês dá para perceber os fluidos de Barcelona a caridade benévola abrirá as portas do futuro fechado pelo egoísmo ouvem-se pancados no escritório as primeiras correspondências as primeiras correspondem ao aviso de naval moral ali ela unirá vocês como verdadeiros irmãos estão fatalmente desunidos por causa do orgulho conduzirá vocês de felicidade em felicidade desconhecida minutos antes das nove encarnação o nome da mulher é adormecida em naval moral pela influência de Manoel que estava aqui que vocês almejam porém sem compreendê-la como é grande cumprir a caridade bem entendida essa esmola que a maioria chama de caridade que cobre de vergonha o ser que precisa dela não é caridade não como é bela encantadora a palavra caridade quanto perto nesse conjunto quando todos e cada um por si cumprir bem os sagrados deveres de amor sofrer então poderão usufruir a felicidade muitos espíritos nos cercam então vocês contemplarão as belezas da harmônica criação a caridade rico tesouro que a minha filha Isabel conserva intacto ela elevou você Isabel da minha alma ela colocará você a altura que você merece meus filhos a todos vocês eu digo tenham caridade o seu padre rojas fecha em outro dia ele falava mais extensamente da caridade porque há muito para se dizer ele parou porque vai acontecer outras manifestações Isabel encarnado em Barcelona está aqui Maria Cíntia Mercedes Fábregas e Rovira Isabel sente-se abraçada a Isabel e também a Sara e o Simon dizem que é o espírito da encarnação encarnação é o nome da mulher está também esta também sente o braço de Isabel Isabel fez o gesto de bater em Nicolau ele sente a batida em Naval Moral e tenta dar um beliscão em Isabel a música começa a soar no escritório as pessoas do grupo de Naval Moral elas estão formando corrente a média encarnação está vendo Laura Manifestações luminosas no escritório Isabel diz neste momento 9 e 15 minutos o espírito de Manoel está comunicando em Naval Moral eles começaram a sessão perguntando pelo fenômeno da sessão da sessão 13 sete assistentes em Naval Moral encarnação muito animada o espírito de Cervantes comunica estão muito satisfeitos outro abraço da média de Naval Moral encomenda do Beato para Isabel que soa com sua vontade fazendo o gesto abre encarnação esta sente a impressão em sorrir está abraçando Liv Marieta Isabel consegue vê-la como vê a nós fala-se que está pedindo aos seus espíritos para fazer alguma coisa do que Isabel faz a música continua impressões dos espíritos de Barcelona a aparição de Laura que entra pela sacada do lado da minha mesa no escritório adianta-se a pedido de Isabel colocando-se diante da mesa do centro a luz que traz hoje é mais branca e mais respondecente todos os que comunica a dois metros de nós a direção a O período de cola de passar através da mesa. Há um ano. 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 Vittoriações foram análogas. As das seções anteriores do mesmo tipo. A casa dos doentes. Um infanticídio. Em meados de agosto de 1878 tivemos notíto, que o apartamento principal de uma casa da rua Cardeal Cisneiros no bairro de Shambéry, não longe da rua Almagro ficava quase sempre desabitado, porque os inquilinos escutavam barulhos estranhos. à noite enxergavam a luz que os atemorizava e por isso deixavam e por isso deixavam a já chamado no bairro casa dos doentes um dia eu fui até lá acompanhado por três médios para ver o apartamento onde com efeito ninguém morava e os médios acusaram a presença de um espírito no dia 22 do mesmo mês estando reunidos à noite as pessoas da casa com a família de eggs e o médio Antônio Ricord Antônio evocamos o espírito da rua Cardel Cineiros e apresentou-se uma mulher bem parecida de uns 30 anos com uma criancinha nos braços Isabel e Antônio descrevem-na por separado coincidindo em todos os detalhes parece que se trata de um infanticídio cometido há muito tempo o espírito do menino dizem é o mesmo que agora anima Antônio ele perdoa e confiamos fazer o bem ao espírito da infanticida e também a casa liberando-a daquela influência prejudicial fornecendo-nos notícias que devem sempre ser tomadas com a devida cautela de parentescos e coincidências relacionadas com aquele espírito na sessão de comprovação do dia 2 de setembro nós o evocamos ele veio respondendo ao nosso chamado porém sendo visível somente para os médios depois ficou visível para todos em forma de vulto escuro com uma luz pálida nós a chamamos de espírito da luz eis aqui o que a respeito dele dizem as minhas anotações da sessão de comprovação do dia 9 soa a campainha da porta do quarto dominica fala que é um desencarnado é o espírito da rua cardeal cisneiros os médios o enxergam Isabel pede para ele entrar e se fazer visível para todos assim acontece depois manda que ele se retire pela sacada então posso vê-lo de modo claríssimo destacando-se por completo a qualidade da sacada é uma mulher de estatura regular coberta com manto negro com véu sobre o rosto com uma luz na mão esquerda aqueles que estão sentados à direita podem vê-lo quando entra e quando se dirige à sacada aqueles que aqueles à sua esquerda somente podemos vê-lo quando está perto da sacada sendo que eu graças à posição que eu ocupo posso vê-lo por mais tempo e melhor do que ninguém o vulto desliza pausadamente em direção à sacada que está aberta e fica detido no ângulo da direita pelo lado de fora pouco antes de ele chegar ali extinguiu-se a luz que não era como no dia anterior um disco opaco e sim uma lingueta avermelhada e brilhante porém sem radiação posso ver como ele se reflete na vidraça da sacada o vulto permanece um tempo parado naquele lugar e depois como se passasse através de um escotilhão vejo como vai descendo pouco a pouco até chegar à altura de meio metro sobre o soário da sacada oscila então por alguns instantes até que a voz imperativa da médium vai embora ele desaparece dali a pouco ele se apresenta no liminar da porta do escritório diante de nós porém invisível somente para os médios perguntamos por que por que está naquela casa prejudicando o dono responde por que ele foi cúmplice daqueles crimes ricos de pai naquela encarnação era o pai daquele espírito o medo e também o respeito que lhe inspirava fez-lhe cometer o crime não pode dizer nada mais neste momento contará outro dia a sua longa e triste história perguntando sobre o que podemos fazer por ele pede para orarmos fala mais algumas coisas e retira-se instantaneamente depois de uma descida semelhante a dar sacada história do espírito de laura ou ou o duende da rua cardeal cisneiros a sessão de 13 de setembro apareceu o espírito da luz o espírito de laura conforme ficou registrado no relato dessa sessão e continuando a sua história diz a média meu pai ignorando a desona que pesava sobre mim uniu-me em matrimônio com um jovem rico nobre e virtuoso este teve para comigo todo tipo de atenções e provou-me que seu amor por mim era imenso isto era causa de maior infelicidade para mim porque eu não podia corresponder a ele o meu contínuo pensamento era me vingar do homem que tão cruelmente tinha me desonrado e abandonado muito tempo se passou sem que eu soubesse nada dele meu propósito era a vingança e eu consegui bem caro paguei sua vida quando soube da sua morte julguei infeliz ao ditar esta frase seus olhos se iluminam pensei no meu filho como tendo cumprido um dever disse a ele meu filho você está vingado depois eu o remolso e as minhas forças foram enfraquecendo sucumbi deixando uma linda menina de três meses e ela e o pai sofreram muito a menina não sentiu a falta das riquezas mas sim na ternura de uma mãe dali a onze meses meu esposo faleceu presa da presa da mais cruel loucura peço a todos vocês a oração e aquele que naquela época foi meu pai peço o perdão mais completo assim como aquele que foi meu filho e a vocês demonstra a minha maior gratidão pelo grande bem que me fizeram me evocando mas uma coisa está me atormentando meu espírito mas está mas esta é só para a média que cumprirá fielmente a minha encomenda falo com ela em particular adeus caros amigos e que nenhum de vocês precise andar errante como eu a encomenda a qual se referiu o espírito de laurera para o paróquio a médio conta que no dia seguinte quando foi cumprida houve uma notável cena houve uma notável cena com tal com tal paróquio que parece que aparece em o critério espírita que eu dirigia nas minhas notas de sessão de comprovação do dia 16 de setembro copio o seguinte aparece pela sacada do escritório o espírito da rua Cardeal Cisneiro chamado por Isabel não oscilando nem um pouco como no primeiro dia e sim de súbito e como dobrado pela cintura isto aconteceu porque Isabel chamou muito precipitadamente pois está mandando a ele fluido demais a luz também é diferente um pequeno rumboide avermelhado mais brilhante do que antes obedecendo ao mandato da médio avança para o centro do gabinete a médio pergunta ao espírito você está satisfeito de mim? desempenhei bem a sua encomenda e diz também faça um sinal que todos possam enxergar me chame por exemplo o espírito descobre a mão direita ostentando um belíssimo anel de brilhantes chama a médio acenando com a mão ela aproxima-se e o espírito diz obrigado por tudo cara amiga peça e ore por mim e dizendo isto passa a mão pelo ombro da médio caindo como um corpo morto como um corpo morto cade a médio retira-se e diz-lhe saia pela galeria atravessando o quarto e fique visível para todos ao passar pela sala o jantar é vista por Mary e Peppa que estavam ali elas assustadas dão um grito e ao sair correndo derrubam um castiçal na sessão de comprovação do dia 23 apresentou-se também o espírito de Laura fazendo-se visível para todos a pedida da médio e disse a esta você cumpriu minha encomenda e fico grato o meu espírito descansou muito e as preces de vocês continuará sua purificação depois de abraçar e beijar a esposa de Diegues Paula que se sente que sente o abraço e o beijo desse peixe dizendo adeus e não se esqueça de mim no dia 6 de dezembro de 1878 apareceu um disco branco onde dava para ver perfeitamente o rosto de um menino pequeno este detalhe disse responde a sua história que era por nós conhecida fala que está muito contente conosco porque graças às nossas preces evoluíram muito chamou duas vezes a médio deu a ela uma encomenda para mim fazendo um assento desapareceu como pedíamos pelo relógio pendurado na parede perto do teto a médio das flores visconde torre sol norte investigações no terreno dos fenômetros do espiritismo pelo grupo espírita marieta do espiritismo Obrigado.